Ó pessoal, iniciando aqui mais um vídeo de identificação de ID's para o canal. Sejam todos bem-vindos ao canal Verônica Santos, RDS. E essa aqui veio um pouco mais diferente, mais simples, que ela tem vários detalhes riscadinhos, mas como ela tomou muito sol, que aqui tá pegando fogo já, ela não veio tão intensa não, é a filó. Toda cortada, né, de eu tirar material para fazer enxerto, a filó a gente quase não tem material dela porque é uma ID que demora a crescer e quando você corta ela, ela já vem botão, ó. Aqui não cresceu nada, só veio duas folhas e já vem botão, ela é desse jeito, por isso que a gente não tem material dela. Aí esse vaso virou e em cima da minha astro. Essa aqui é a brotação do cavalo, ó, é uma flor vermelha, simples. Vou até depois fazer enxerto aqui nessa brotação. E aqui é a Kenrai, foi um presente de uma cliente minha e também inscrita aqui do canal, a Sônia Souza, que mandou pra mim essa Kenrai, muito linda. E essa aqui é a Infinity, também tá com a brotação aqui do cavalo, ó, as folhas, graças a Deus, estão limpas. E aí vai ficar com a brotação do cavalo e dela mesma. Aí eu vou controlando só a poda do cavalo, porque ele vai crescer mais, certamente. Aqui eu tenho a Júlio César, que tá com dois pás de vagem. Júlio César também é uma clássica perfumada aí, que os colecionador não fica sem. E aqui é a dourada também, já é uma clássica e bem conhecida. Ela é bem amarelinha, ó. Eu já tive uma dourada bem grandona, mas foi vendida a matriz. Essa daqui já tá bem desenvolvida também, tá linda. Quero fazer uma foto aqui dessa. Deixa eu ver aqui se eu arrumo ela pra me tirar uma foto. Eu tô sem foto dela. O sol abriu, né? Aqui do lado dela tem a viúva laranja. Ela é dobrada, mas ela veio simples e rasgadinha. Mas o substrato dela tá daqueles que tá bem solto, quase não tá segurando a umidade. E tem que segurar. Se não segurar a umidade, a planta fica só murchando e não desenvolve tanto, não. Tem que ter uma umidade boa. Por isso que alguns foram botadas a areia. E aí depois eu postei o vídeo mostrando o substrato que tá atual agora. Que tem areia também na composição. Eu não tô usando mais aquele da Multijardim. Eu consegui comprar agora o saco do Carolina sem o frete. E aí eu tô fazendo essa mistura, né? Que eu mostrei aí no vídeo do canal. Se você quiser saber qual é o substrato, os outros materiais que eu tô utilizando junto com ele. São mais quatro. Aí você entra aí no vídeo que eu postei do substrato. Pra você ver direitinho. E fazendo um replantio de algumas mudas. Essa daqui é a Popcorn. Olha as queimadas aqui. Essa daqui passou por uma poda. Já tá bem bonita. Uma planta dessa daqui quando florir não tem como não virar um buquê, né? Quatro, cinco galhos tudo junto. Olha o vício que tá as folhas. Substrato novo e poda, né? Ela não quer mais nada da vida. Só florir. Agoste também tá vindo aqui com um buquê lindo. Essa daqui é tudo acro, minha filha. Misericórdia. Não é poeira. As duas coisas. Quando tá assim, já sabe o que é. Limpar a mão aqui. Na leg mesmo. Depois eu vou vir aqui tirar um pouco dessas folhas. Outra coisa é quando sua planta tá de substrato novo. Toda renovada. Bem nutrida. Os acros não conseguem não ficar nelas não. Eles até tentam, mas as plantas ficam mais resistentes. E aqui, esse caso aqui, ó, foi do que ficou leve. Depois eu vou dar uma mexida aqui nessa areia. Aqui tem uma florzinha da L&M. Essa aqui é nova. 827 abrindo. Tem flor que na primeira floração vem menor e depois fica grande. No caso dessa eu ainda não sei porque é a primeira vez que eu tô vendo a flor. Aqui eu tenho a Grace. E essa Grace foi uma luta pra conseguir. A primeira vez que eu comprei uma quando floriu não era ela. E agora... É. Agora deu certo. E agora eu vou apresentar esse outro corredor. Né? Que ficou do último vídeo. Aqui eu tenho uma linda da Canan. Cinco, cinco. Primeira florzinha, né? O enxertinho que chegou tem pouco tempo. Olha que coisa mais linda. E outra coisa. A tonalidade dela permanece viva por muitos dias. Porque a gente colocou sombrite ontem. Já tem uns cinco dias que essa flor abriu. E tá quase do mesmo jeito. Ela tava com a tonalidade um pouquinho mais diferente. Mas não mudou quase que nada. É uma perfeição, viu? Parece uma verdadeira chama de fogo. Aqui do lado dela eu tenho uma LK 587. Olha ela abrindo. Ela... No meio, né? Nem velha demais, nem nova. E aqui ela desbotada. Essa aqui é uma CO. CO... 480. Ó. Abriendo aqui vários botões. A IP amarela. Já caiu um monte de florzinha. E essa LK aqui tá toda mostradinha. Que é a LK 565. Ela também já tava florida aí de uns dias. Já caiu um montão. Ainda tá com essas. Essa aqui é a LK 477. Essas aqui são bem parecidas. Mas são identificação diferente. Essa aqui é a LK 562. Eu comprei essas aqui por conta da floração. Que flore muito. Essa daqui é a primeira floração desses enxetos. Então, a capacidade de floração dela é gigante. Né? Só na primeira floração você já vê. Essa daqui é a LK 109. Olha essa da flor aqui da BR 9. Ela é bem bonita. As outras que abriu. Acho que caiu três. Abriu perfeita. São camadas pequenas. 4 camadas que abrem perfeita. Numa flor pequena, né? Geralmente, as que tem quatro camadas são florzona grande. Ela não é tão grande. Ela é uma flor de tamanho médio. A abertura perfeita. E essa aqui... Deixa eu ver... BR 111. Já tem até enxetos dessa. Só não tá disponível ainda. Que eu fiz aqui em casa. Bem bonita. Deixa eu ver aqui. BR 63 é essa. Ó, que linda. Essa aqui é a 139, ó. Olha como tá ficando aqui a bagunça. A gente tirou aqueles que estavam as mudinhas. Que é as mudinhas que tá tudo fora do vaso pra colocar hoje. E aqui as outras plantas. As plantas que estavam debaixo do pé de tamarino eu vou ter aqui. Porque esses palos tá tudo junto. E agora a gente vai fazer de fila também. E aqui tá umas mudas que eu vou tá colocando a minha identificação. São de semente. E também abri o ar do canaã. Canaã 20. Esse aqui é um jeitinho novo aí que veio. Pode ir 15. Mas eu quero trocar essas plantas porque seca demais. Secando rápido demais. Ela tem uma tonalidade mais escura. Acho que na próxima floração já vai floreir direito. Essa aqui é a LK 528. Que é bem bonita. Essa eu já mostrei. Outras vezes. Essa aqui eu também já mostrei. Que é a LK 620. Cheia de água. Que é disso que eu fiz a rega. Uma que tá bem bonita é essa aqui. Essa aqui eu ganhei. Em um sorteio. BR3. É bem bonita. Parece uma vulva negra, né? Eu achei a floração melhor. E dura, viu? Porque no pleno sol que ela tava. Quase não caiu flor ainda. Caiu já um tanto. Mas ainda tem muitas. E a cor dela se mantém viva. Aperde só um pouco do negro. Mas ainda fica um vermelho bem aceso. Não fica desbotado feio. Essa aqui é a BR113. Olha que coisa mais linda. E tá cheia de botão. Porque eu tirei material dela. Acho que ela tá baixinha. Essa aqui. É outra que durou a floração, viu? LK 592. Olha a LK 530 e... 333. Já perdeu bastante flor. Ainda tem muitas. Florentina. Tá arrasando na floração dela. Também bonita. Essa aqui, eu acho que é a maga. Veio uma florzinha rasgada. E as outras veio perfeito. Olha os detalhes da maga. Aqui tem outra. Se eu não me engano, a maga foi de polinização da Golden Bliss. Assim eu vi o produtor falando. A produtora dela, né? Essa aqui é a Judy. Judy. Lembra aquela de semente minha? Que abriu. Eu nem tinha essa Judy aqui ainda, né? Porque se eu tivesse, ia dizer que foi polinização dela. Mas... Nessa aqui chegou tem pouco tempo. Deixa eu ver quem é que tá aqui. BR118. Florzão grande. Olha o tamanho dessa flor. Tem um centro escuro aqui embaixo. Uma flor pesada, ó. Tá até pra baixo. Ela é pesada. Essa aqui é a 96. Que eu tinha mostrado. Tem essa outra. E essa aqui é uma amarela bem tensa. Bem bonita. Aqui tá com vagem. Uma vagem só. Que é a BR80. São três camadas de pétala. E um amarelo bem tenso. Uma floração bem boa. Porque demorou. Passa a floração. Dá muita flor. Essa aqui é a BR107. Porque eu tenho uma queda pelas amarelas. Olha a floração. E aqueles botãozinhos que você diz assim. Não vai ter aquela florzona não. Quando flora, abre, ó. Olha o tamanho. Parece um pouco ababadinho, né? O ababadinho tá na rifa. E essa aqui é uma canaã 1. É a 1 essa. Primeira flor. Tem um potencial de floração maravilhosa essa. A caro... Cará... Deixa eu ver essa aqui. Carioca. Carioca. Também tá com ácaro. Tem umas plantas aqui. Só por Deus, ó. E as outras que tá no meio não pegam. Tem umas que são bem resistentes. Aí só fica uma no meio das outras. Essas é as que a gente tem que cuidar mais de lavar. Essa também é a carenta. Que essa daqui é a... É lenita. Parece muita epa. Ó. Hum. E antes que passe essa. Porque eu já caí. Eu nem tinha gravado nenhum vídeo. É a Delicasse. Triple Delicasse. Ó. Ela é bem delicada mesmo. Bem bonita. Aí pra finalizar o vídeo. Essa daqui é uma BR-161. Ó. Eu vou finalizar o vídeo nessas aqui. Agora as variegatas vão ficar aqui. Eu ainda quero colocar as variegatas. Só em um pallet. Pra ficar todas juntas. Essa aqui é a minha de semente, ó. Que eu fiz enxerto nessa daqui. E a mudinha dela. Tá perdida aí por algum lugar. Acho que tá... Por ali. A original dela, né. Que eu tirei esse material. Ela abre assim. Tem uma bordinha levemente escura. Uma florzinha mais espatifadinha. As pétalas. Não é aquela pétala bem redonda. E a folhagem é assim. Essa aqui é a retada. Essa aqui é a de semente. Pra identificação. Eu acho que é essa aqui que eu vou dar o nome de verão. Sugestão da... Cliente participante do grupo, né. Da rifa. Que me deu a sugestão de nome. Então, essa aqui vai se chamar verão. Abre bem a amarela. E com o solzão, ela vai ficando rosa. Toda rosa. Olha aí, ó. Parece até... Três cores na mesma planta, né. Porque essa aqui ficou branca o cintro. Depois de bem queimada. Que essa aqui é a flor mais velha. Verão. Essa aqui ainda tá pra nome. Também abre amarela. Mas ela abre no amarelo diferente, ó. Que essa aqui já abre quase bronzeando. E essa abre bem amarela. Bem amarela mesmo. Mas também bronzeia ligeiro. Porque essa já tá bronzeando. Mas a tonalidade é intensa. Então, também eu vou tá... Coloca no nomezinho nela, né. Pra poder tá chamando ela pelo nome. Algumas eu vou replicar. As outras eu vou ver. Eu vou replicar que tiver mais floração. Porque essas duas são semelhantes. Essa daqui teve até uma podridão. Mas ela recuperou bem. Essa daqui se chama Veroninha. Também é sugestão de uma cliente. Ela disse que... Homenagem ao meu nome. Verônica? Ela botou Veroninha. E DBRS Veroninha. Ó. Essa já não bronzeia que nem as outras. Ela fica mais... Mais branquinha. Ela abre assim nessa tonalidade, ó. Aí ao passar dos dias. Ela vai ficando a flor mais aberta. Maior. Mais esbranquiçada. Com a borda rosa. Também parece duas, né. Só que desbotando por mais claro. Ao invés de rosar toda. É bem bonita. A floração dela. Ela tava aqui com um cacho. Parecia um buquezão mesmo. Talvez. Acho que ela flora até nem buquê. E a primeira floração. Essa aqui. Também. Pra tá colocando... O nome. Essa aqui é fotocromática também. Olha a abertura dela. Deixa eu cobrir aqui do sol. Pra vocês verem. Olha. É uma tonalidade. Uma mistura aqui de... De rosa. Com um detalhezinho de leve. Meio salmão. Não sei nem explicar direito não. Sei que ela flora em buquê, ó. Olha uma vermelha também de semente. Essa ainda... Vou analisar se eu vou... Colocar nome ou não. Se eu vou replicar ou não. Ainda tô pensando. Ela é toda... Estreladinha. As pétalas dela. Bem aberta. Essa aqui já queimou. Mas ela tava tão bonita. Se eu achar... Eu vou deixar um videozinho que eu gravei dela. Pra ficar salvo. Tava toda azulada. Dona Pombinha tá com um pasão de vagem aqui, ó. Tem mais essas duas. Tem mais umas aqui que tá pra pensar se vai vingar ou não. E esse, pessoal, foi o vídeo de hoje. Com essas identificações. Já curtiu? Pois se não, aproveita aí que já vai finalizar. Aqui é a batom rouge. V191. E... Pra fechar aqui... Com... Aurora. Agora... Porque eu acredito que é a mesma. Que é a EV186. E essa aqui é a EV199. Que eu acredito ser a mesma em Alite. E aí que vocês me dizem, ó. Tamanho aqui. Do biquinho dela. Na final da pétala. Onde é que é a outra flor? Perfeição, né? De flor. E até o próximo vídeo. Tchau.